Passe uma vela sobre a garrafa e você pode ganhar muito dinheiro. Os vendedores de copo escondem isso de você. Para essa dica simples, vamos utilizar uma garrafa de vidro. O modelo, tamanho e formato podem ser o da sua preferência. Após escolher a garrafa, vamos precisar também de um pedaço de arame. Pegue um arame mais fino e que tenha mais elasticidade. Passe o arame sobre a garrafa e feche dessa forma que estou fazendo. Nesse ponto, você vai escolher a altura. Eu vou colocar logo acima da etiqueta. É muito importante você deixar bem alinhado. Assim, o resultado ficará melhor. Faça exatamente da forma que estou fazendo. A seguir, corte o excesso com a ajuda do alicate. E com o mesmo alicate, termine de apertar. Vai ficar assim. Essa primeira etapa já está concluída. O que vamos fazer agora é pegar uma vela. Esquente um pouco a base da vela, para que assim possamos prender em alguma superfície. Feito isso, acenda a vela. E depois, passe a garrafa exatamente no local onde prendemos o arame. Vai passando bem devagar, por toda a circunferência. Muitas pessoas pagam caro, sem saber o que elas podem fazer em casa. A maioria delas joga fora as garrafas por falta de conhecimento. Você pode tanto decorar a sua casa, como usar essa técnica para fazer uma renda extra, já que o processo é simples e você praticamente não precisa investir. Após dar algumas voltas, tudo o que precisa fazer é mergulhar a garrafa em um recipiente com água. E veja que incrível! Pela mudança rápida de temperatura, ocorre o chamado choque térmico, assim cortando a garrafa. E com esse processo de corte, acabamos de fazer um lindo copo. E antes de usar, precisamos retirar as rebarbas. Para isso, utilize uma lixa. Borrife um pouco de água e depois, passe a borda do copo. Faça movimentos constantes, assim dando o acabamento desejado. Depois, lixe também a parte de dentro. E com isso, você já pode usar na sua casa. Use mesmo como decoração ou mesmo para tomar algum líquido. E principalmente para vender, com o tempo você vai aperfeiçoando e deixar seu copo cada vez melhor. É certeza que as pessoas vão querer comprar, pois fica muito lindo. E como você não gastou quase nada, qualquer valor que você vender vai gerar muito lucro. Finalizamos por hoje. Espero que tenha gostado. Já deixa seu like, curte e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.